Sucesso! LHC, tamo junto, irmão! LHC, tamo junto, irmão! Saiu pra arrasar e voltou arrasando A gente cresce, ela já tá na balada A zero hora, ela já se pôr duas erradas Tiraram a pôr da sua boca, tô querendo tirar sua roupa Preciosa, vontade é muita, coragem é pouca O ato da manhã, cê pega o homem com a cara de choro Com o saldo na mão, tô pro seco no louco Outra escala, maquiagem morrada Saiu pra arrasar O ato da manhã, cê pega o homem com a cara de choro Com o saldo na mão, tô pro seco no louco Outra escala, maquiagem morrada Saiu pra arrasar e voltou arrasando 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 E voltou arrasando